A dívida da Varig com o fundo de pensão aéreos e com as indenizações dos funcionários demitidos já poderia ter sido quitada caso a empresa tivesse recebido os recursos da ação de defasagem tarifária em função do congelamento do valor das passagens aéreas pelo governo federal na década de 80. A informação foi passada à CPI da Varig nesta terça-feira. Especialista do BNDES e o ex-gestor judicial da empresa prestaram esclarecimentos sobre a venda da Varig e o plano de recuperação judicial da companhia durante audiência pública da CPI na Alerj. O ex-gestor judicial da companhia disse que pelo plano de recuperação executado por ele na época, todos os atrasados teriam sido pagos caso a empresa tivesse recebido os valores referentes à ação já julgada pelo Supremo Tribunal Federal. O valor que essa ação possui de crédito em favor da Varig é muito grande, capaz de liquidar uma dívida da Varig com a Eros, com isso salvar os beneficiários do fundo e liquidar as rescisões trabalhistas dos funcionários que ainda trabalhavam na Varig no período e que não receberam suas rescisões, limitados até 150 salários mínimos, que é o que a lei de recuperação prevê. Esse dinheiro é suficiente para isso tudo. Durante o encontro, Sérgio Varela, especialista do BNDES, disse que não houve irregularidades no suporte dado pelo banco para investidores que queriam emprestar recursos para compor o capital de giro da companhia aérea até que ela fosse vendida. Mas, para o vice-presidente da Associação de Pilotos da Varig, as ações do banco na época são questionáveis. O questionável na atuação do BNDES foi impedir que os credores tomassem as decisões sozinhos sobre o que iam fazer, sob a falsa alegação de que iriam promover uma solução, que os ativos de Varig logo fossem vendidos a preço justo de mercado. Para o deputado Paulo Ramos, presidente da CPI, está claro que houve irregularidades na venda da companhia e que os ex-trabalhadores não podem ser punidos. Está evidente que o caso Varig foi uma grande maracutaia. Nós estamos com dados concretíssimos de que houve uma manipulação muito grande e que o sofrimento hoje está sendo suportado pelos ex-funcionários da Varig. São eles que estão sofrendo, porque não têm seus direitos reconhecidos e vão envelhecendo, vão morrendo, vendo e cada vez mais ficando confirmado o crime que foi praticado contra o país e agora comprovadamente também contra esses servidores.